Música Olá, uma ótima tarde a você que acompanha a programação da TVAO. Nós falamos ao vivo diretamente do complexo de eventos Tabajar aqui na cidade de Chapecó, na região oeste do estado. Neste que é o segundo dia do Alesc Itinerante, projeto desenvolvido pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina e que prevê a transferência da sede do parlamento às diferentes regiões do nosso estado, com o objetivo de aproximar ainda mais o trabalho dos deputados estaduais e de todos os cidadãos de nosso estado. Aqui comigo está o meu colega Rony Ramos. Rony, bem-vindo para mais esta edição do Conecta. Conecta num horário diferenciado e num local diferenciado no dia de hoje. Olá, GCL da UPAs. Seja bem-vinda também a esta edição especial do Conecta, aqui diretamente de Chapecó. Para você que estava acompanhando a programação da TVAO, a gente teve há pouco a finalização da reunião da Comissão de Trabalho e Serviço Público, que foi a quinta comissão a se reunir na manhã desta quarta-feira aqui na cidade de Chapecó. Essas reuniões contaram com análise e discussão de projetos de lei de diversas áreas e também algumas das comissões também receberam entidades, organizações e escolas para tratar de assuntos diversos aqui da região do Oeste Catarinense. Desculpe. Rony, e antes de a gente passar para a pauta de atividades, a gente vai mostrar um pouquinho as imagens do plenário que foi montado aqui no Alesc Itinerante. o plenário que é sede de todas as atividades que são realizadas aqui dentro do projeto. Ou seja, as comissões fazem as reuniões, as entidades se manifestam ali também na tribuna, as sessões plenárias com a votação de projetos. Todas essas atividades são realizadas nesse mesmo espaço, nesse mesmo ambiente. E agora, é claro, teve esse intervalo das atividades, com a finalização das reuniões das comissões na parte da manhã. E a expectativa é para daqui a pouco o início da sessão ordinária, com a participação das entidades e também com a votação de novos projetos. Mas antes de a gente falar sobre o que vai ter ainda no dia de hoje, a gente vai fazer um pequeno balanço, Rony, da tarde de ontem, quando os deputados fizeram a aprovação de projetos importantes em plenário. E um deles, Rony, ele prevê um auxílio financeiro aos produtores rurais que investirem na energia trifásica. Na verdade, seria uma compensação para esses produtores rurais, especialmente aqui do oeste, que a gente tem a agroindústria forte, para aqueles que investirem recursos próprios na adaptação da rede trifásica de energia, depois de constatada pelas companhias de eletrificação esta adaptação a um sistema novo, eles teriam descontos na sua conta de energia elétrica para ter essa compensação financeira desse investimento próprio. Esse projeto de lei é do deputado Altair Silva, que é aqui da região. Ele foi amplamente debatido por um longo período na Assembleia Legislativa para adequar bem certinho, para não haver problema de questão legal e também de auxílio para os produtores rurais, que se for aprovado agora pelo governador, quer dizer, sancionado, pelo governador Jorginho Melo, ele passa a ser lei aqui no Estado. É isso mesmo. E nós conversamos com o autor do projeto, o deputado Altair Silva, do PP. Um projeto muito importante que vai permitir com que o produtor rural que precisa ampliar a sua rede de energia transformando para trifásica, ele vai fazer um investimento, por conta, vai ser um investidor do projeto e com esse investimento ele vai abater das futuras faturas vincendo, ou seja, ele vai compensar o valor investido. E outro projeto aprovado pelos parlamentares em plenário na tarde de ontem, aqui dentro do Alesque Itinerante, prevê que as salas de cinema de Santa Catarina promovam sessões adaptadas para as pessoas com deficiência e que tenham hipersensibilidade sensorial. Rony, projeto esse proposto pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, e com foco aí na promoção dos direitos das pessoas com deficiência de nosso Estado. Direitos da pessoa com deficiência e inclusão para esse público, lembrando que o texto do deputado Mauro de Nadal também teve adaptação para que várias síndromes e também as pessoas que estão no espectro autista e que têm hipersensibilidade possam ser beneficiadas com esse projeto, sem cobrança extra, sem cobrança extra, pela sessão na sala de cinema adaptada. E também o projeto de lei prevê que pelo menos uma vez por mês tenham essas sessões adaptadas. A gente conversou com o deputado Mauro de Nadal, que tem mais detalhes. Vamos acompanhar. A iniciativa é muito importante porque o parlamento catarinense trabalha fortemente na inserção, sempre gerando oportunidades e cuidando com muito carinho dessas pessoas que precisam de um ombro amigo, de um braço forte do Estado catarinense e até mesmo de ações desta natureza para fazer com que elas também tenham a oportunidade de usufruir desses espaços importantes de lazer, de recriação. Lembrando que esse projeto também depende da sanção do governador e aí sim se sancionado passa a valer aqui em Santa Catarina. E olha, vocês devem estar acompanhando ao fundo, né, Rony, uma música bonita, uma interpretação que está sendo feita nesse momento. A gente tem imagens, inclusive, para mostrar para vocês, que é a apresentação do coro de câmara e verso, verso em voz, que é daqui de Chapecó. E esse grupo, ele tem três integrantes e vai apresentar, então, músicas brasileiras nesse início de tarde, antes do início da sessão ordinária. E ontem a gente teve também a orquestra sinfônica aqui de Chapecó, nesse intervalo entre as comissões permanentes e o início da sessão ordinária regionalizada, que está previsto para as 14 horas. E quem, você pode talvez ver uma movimentação intensa aqui atrás da gente, você pode ver também imagens aqui ao fundo do nosso plenário, que já está recebendo bastante movimentação, porque os deputados também aproveitam esse intervalo para conversar com a população local, com autoridades, com lideranças regionais aqui do oeste. Você pode ver bastante movimentação lá nas mesas, né, dos deputados, dentro do plenário que foi montado aqui em Chapecó, no Alesc, itinerante. Mas vamos seguir, Gi? Vamos seguir. Antes de a gente retomar as atividades, vamos só acompanhar mais um pouquinho da apresentação do coral. Acho que a gente tem imagens... Ah, o grupo está no intervalo agora, nesse momento. É, entre uma música e outra. Então, vamos aproveitar essa brechinha para falar de mais um projeto que foi aprovado pelos deputados na tarde de ontem, proposta essa apresentada pelo deputado Padre Pedro Baldiceira, e que institui aqui em Santa Catarina a política intersetorial de plantas medicinais e fitoterápicos. Projeto esse importante para a área da saúde, né, Rony? Para a área da saúde, para o estímulo à pesquisa, e também de uma ponte com quem cultiva essas plantas medicinais e fitoterápicas, com a indústria farmacêutica, o que prevê essa política proposta pelo deputado Padre Pedro Baldiceira, que é aqui da região oeste. Lembrando que aqui no oeste é bem comum o cultivo dessas plantas medicinais, né, e veio a partir do deputado Padre Pedro, então, essa proposta para incentivar o setor. Ela foi aprovada, então, ontem no plenário aqui do Alesc, itinerante. E nós conversamos com o deputado Padre Pedro Baldiceira, ele que é autor desse projeto aqui na Assembleia Legislativa. É um projeto altamente importante, porque ele vai motivar, incentivar, organizar os nossos agricultores e agricultoras, desde o cultivo, o plantio, até o processamento dos fitoterápicos. E nós temos, em Santa Catarina, sendo construído um projeto piloto nesse sentido, que trata dos aranjos produtivos. Rony, olha, a gente destaca agora uma outra atividade muito importante, que foi idealizada pelo deputado Marquito do PSOL, e que propõe o plantio de mudas nativas como neutralização da emissão de gases do decorrente, do deslocamento dos parlamentares aqui para o Alesc itinerante. É, você já está vendo imagens. Ontem, alguns deputados acompanharam essa ação, que também é do programa Alesc Sustentável, que é desenvolvido lá em Florianópolis, e agora está ganhando aí os quatro cantos do Estado nessa proposta do deputado Marquito, que coordena as ações e as atividades do Alesc Sustentável em diversas áreas. Ao longo aí do Alesc itinerante, que percorreu cinco regiões de Santa Catarina, foi feito um cálculo de emissão de carbono e de quantas árvores, quantas mudas de árvores seriam necessárias para que esse carbono fosse neutralizado. Então, por onde o Alesc itinerante passou, houve o plantio simbólico de mudas e agora também está sendo preparado um local aqui no oeste de Santa Catarina, então, para que recebam todas essas mudas, né? E também é uma ideia do deputado que outros gabinetes e outras atividades da Assembleia Legislativa também façam essa compensação, conforme ele explica. A gente conversou com ele, vamos acompanhar. O trabalho do Alesc Sustentável nas sessões itinerantes que nós estamos fazendo para neutralizar o carbono emitido pelas nossas viagens, dos deputados, né? E aí a gente está fazendo esse plantio simbólico, mas é uma atitude, é mão na massa, é mão na terra. E para a gente enfrentar o que a gente causou com o meio ambiente e as consequências dele, especialmente os eventos climáticos extremos, a gente precisa de muita atitude. Então, o plantio de árvores, a boa gestão dos resíduos sólidos, o trabalho de compostagem, uma agricultura sustentável, uma agricultura ecológica, a agroecologia, são formas de a gente sair dessa situação. As soluções baseadas na natureza já nos dão essas respostas. Então, nós, através da Comissão de Turismo e Ambiente, através do Alesc Sustentável, a gente calculou toda a emissão de carbono pelas viagens dos deputados e estamos agora neutralizando com esse plantio. É o plantio simbólico, é uma atitude, mas a gente vai plantar milhares de mudas em parceria com instituições que atuam com a agricultura familiar para que essas mudas sejam representativas da nossa neutralização de carbono. A gente pretende estender isso para os gabinetes, a gente quer que todo mundo entenda dessa metodologia, o nosso mandato vai estar à disposição para auxiliar os outros mandatos e que a gente consiga ter esse tipo de atitude. Está aí, portanto, mais uma iniciativa da Assembleia Legislativa importante para a preservação do meio ambiente. E até aqui a gente trouxe um resumo das atividades que foram realizadas durante o dia de ontem. Agora a gente vai fazer um balanço do que tivemos na manhã de hoje. cinco comissões se reuniram, né, Rony, entre elas a Comissão de Saúde, que aprovou um projeto proposto pelo deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, ele é autor desse projeto, agora no âmbito da comissão, né, ele continua tramitando aqui na Assembleia Legislativa. E esse projeto prevê que as concessionárias de abastecimento de água e esgotamento sanitário aqui de Santa Catarina têm que incluir nas faturas de serviço informações sobre a presença de agrotóxicos. Isso é uma medida muito importante também até para a saúde dos contribuintes. É para fornecer também mais segurança, as pessoas terem certeza de que tipo de água que estão consumindo em suas casas, já que aqui o nosso estado tem a forte presença da agricultura familiar e o uso de agrotóxicos é comum nas lavouras, né, aqui pelo estado. E esses cursos da água, porventura, levam aos mananciais, onde é represada a água, enfim, que vai para o abastecimento público. E essa proposta aí do deputado Padre Pedro Baldiceira, ele vem aí para certificar, né, e garantir que a água que a gente consuma não tem essas substâncias que são extremamente nocivas à saúde de diversas formas, né, Gi? E nós conversamos com o deputado Padre Pedro, que é autor dessa iniciativa, e também com o deputado Lucas Neves, do Podemos, ele que relatou esse projeto na Comissão de Saúde. É extremamente importante a transparência, principalmente no que se refere à questão do consumo da água, o consumidor saber, de fato, qual é o grau de existência do agrotóxico na água que ela é consumida. E hoje, além da Casam ter todos os dados, ter as informações em sua rede, nós queremos que ela esteja presente exatamente na fatura, porque essa fatura, ela chega na casa de todo consumidor. O que esse projeto de lei estabelece é que aquela informação que já existe em cumprimento à legislação, de análise da qualidade da água, da presença, de quais produtos foram utilizados no tratamento, que essa informação, que volto a dizer, já existe em cumprimento à legislação, que já está disponível em muitos sites dessas concessionárias, também seja acessível para aquela pessoa que, de repente, não tem acesso à internet. E olha, antes de a gente trazer os trabalhos das outras comissões na manhã de hoje, a gente mostra um pouquinho do plenário da Assembleia Legislativa, porque agora vai iniciar a apresentação do coral aqui de Chapecó, que vai presentear os parlamentares e todo o público aqui presente no Alesc Itinerante, com música, música de bom gosto, música de qualidade, nesta tarde de hoje aqui. É, e lembrando também, né, Gi, que essa é uma das propostas também do projeto, do programa Alesc Itinerante, de poder apresentar alguns talentos culturais da região. A gente já teve em outros momentos, em outras regiões também, esse tipo de apresentação cultural. Você também está ouvindo ao fundo a apresentação do cerimonial oficial da casa. Ainda há pouco a gente chegou até a chamar o coral, só que era aí um pequeno ensaio, uma palhinha, para daqui a pouquinho, então, seguir a apresentação até o início da nossa sessão ordinária, prevista para as 14 horas. Exatamente, sessão que terá, como na tarde de ontem, né, apresentação de entidades, deliberação de projetos. E é como tu falou, né, Rony, o Alesc Itinerante é uma oportunidade para os parlamentares se aproximarem da população local, das entidades, dos talentos locais. E agora vai iniciar, então, oficialmente, a primeira apresentação do coral. Vamos acompanhar um trechinho? Olá, muito boa tarde. É uma satisfação imensa. A gente está mostrando um pouquinho do nosso trabalho aqui, da nossa Chapecó, para toda Santa Catarina. Então, a gente inicia com Três Cantos dos Índios Craó, que é uma música ambientada pelo maestro Marcos Leite. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nós temos quase 700 alunos Nas 11 casas familiares rurais Eu quero trazer aqui a legislação federal Que impede que essas escolas Sejam fechadas de forma unilateral O que nós queremos é que as escolas Continuem, que continuem cada vez melhor E que se respeite o pouco Que hoje os nossos agricultores familiares têm É difícil chegar ao asfalto É difícil chegar ao acesso à cultura É difícil chegar ao acesso A esporte e saúde Talvez os únicos equipamentos públicos Que nós temos no interior São as casas familiares A educação E nós vamos também impedir Que uma escola do campo Permaneça aberta Então acho que é uma decisão Totalmente arbitrária Manifestações de que não tem qualidade Não procede E nossos municípios são de pequeno porte E onde o movimento econômico maior É a agricultura Então nós temos que lutar mesmo Para que essas casas familiares Fiquem abertas Até por uma metodologia diferenciada Que elas utilizam Para a aprendizagem dos nossos alunos Que é a pedagogia da alternância Que trabalha com a alternação De tempo casa, tempo escola E nesse período todo Com ferramentas que levam A questão da interação De saberes populares Com a construção De saberes científicos Aprendidos na escola E olha outra comissão Que se reuniu Na manhã de hoje Foi a comissão de agricultura E na pauta Um projeto relacionado Ao trânsito De máquinas agrícolas Nas rodovias estaduais É outro assunto De interesse aqui Da região do oeste Que também foi foco De audiências públicas Já também Encabeçadas Promovidas pela comissão De agricultura E política rural Sobre esse assunto Que também é encabeçado Pelo deputado Altair Silva O presidente Da comissão Esse projeto de lei Portanto Que avançou na comissão E agora segue Para a comissão De transporte Ele traz uma série De regras Para o trânsito De máquinas agrícolas Aqui nas rodovias Do estado Em áreas urbanas Também Já que é bem comum Esse trânsito De máquinas agrícolas Não só na região do oeste NERG E mais em outras Regiões aqui do estado Exatamente Nós conversamos Com o autor do projeto Deputado Altair Silva Do PP Nós realizamos Seis audiências públicas Em várias regiões De Santa Catarina Tratando especificamente Do trânsito Das máquinas agrícolas No estado E essas sugestões Resultaram Num projeto de lei Que deu tramitação Aqui nesta casa Passou por várias comissões E hoje foi aprovado Na comissão De agricultura E a próxima sequência Ir a plenário É um projeto Muito importante Porque ele normatiza E orienta O uso correto Das máquinas agrícolas No trânsito Com a devida sinalização Quando é um percurso maior Com batedores Horários específicos E também Toda uma sinalização Feita pelo estado Principalmente nos locais Onde tem intensidade maior De uso de máquinas agrícolas Nós precisamos apoiar Para o produtor rural Que precisa Da rodovia Para transportar As máquinas agrícolas Às vezes Atravessar A rodovia Mas nós também Precisamos dar segurança Para todos Os usuários Da rodovia Está aí Mais uma comissão Com debates Na manhã de hoje Aqui dentro do Alesc Itinerante Lembrando que agora À tarde Nós temos a sessão Ordinária Com a participação De entidades Temos a ordem do dia Com a votação De projetos importantes Muitos projetos na pauta E a gente Antes de encerrar Essa edição A gente aproveita Para reforçar O convite Para os moradores Para a comunidade De Chapecó Da região Para que venham Acompanhar os debates Assistir Prestigiar essa apresentação São tantas atividades Que acontecem Lembrando que essa É a última edição Pelo menos Desse ano Aqui de 2024 Do projeto Alesc Itinerante Projeto esse Que foi instituído Pela Assembleia Em comemoração Aos 190 anos Do Poder Legislativo Catarinense Encerrado com chave de ouro Com a ampla participação Da população De todo o Estado Cumprindo com o objetivo De aproximar A Assembleia De toda a população E se você quiser Ficar mais perto ainda Você pode acompanhar Tudo Pelas redes sociais Da Lesc Procurando Arroba Assembleia SC Nas principais Plataformas E a gente também Está com a cobertura Ao vivo Pelo Youtube De todas as atividades Aqui do Complexo De Eventos Tabajara Na cidade de Chapecó Lá no nosso Instagram A gente tem um destaque Nos stories Do Alesc Itinerante Onde você pode acompanhar Não só os destaques Aqui de Chapecó Como de outras regiões De Santa Catarina Por onde a Assembleia Legislativa Já percorreu É só buscar O arroba Assembleia SC E a edição do Conecta Vai ficando por aqui Lembrando que informações Também da Assembleia Legislativa Estão no nosso site No agencial.alesc.sc.gov.br E continue acompanhando A nossa programação Até mais Até a próxima Boa tarde Tchau 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 Tchau